Passou um, passou dois Casas de três andares Três andares Dois, três andares Não? Só pra induzir Entendeu? Será que dá vontade de comer? O que? Deixa eu começar aqueles Petit gato Ah, a parada de chocolate lá? É Ah, eu só tô com uma 1 Morri Tá apagando a mira Tá aqui no meu corpo? Voltou? Mas a bata aqui, ó Eu vou morrer Não dá, não Boa Eita Nunca vi perder, hein Nunca vi perder Oxi Tchau 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 Tchau